Lucas 15, 19 diz assim Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepente É interessante isso, né? Eu fico pensando assim naquela festa que os anjos fazem lá nos céus Quando alguém se arrepende de algo errado que fez Isso vai muito além, porque quando a gente se arrepende de algo errado que a gente fez E a gente erra o tempo todo, a gente pratica a humildade A gente abandona aquela soberba, aquele achismo de que a gente é o bonzão A gente não erra nunca E sendo humilde, jogando a soberba embora A gente consegue praticar mais uma coisa O perdão A gente consegue se livrar do rancor E olha, não tem nada que pese mais do que uma vida sem perdão Do que continuar seguindo em frente com rancor, com mágoa Agora, só é possível perdoar se a gente se arrepender E eu penso que essa alegria dos anjos quando um pecador Ou quando um ser humano, que somos todos iguais Se arrepende do que fez Eu penso que é também por isso É de falar, agora ele está entendendo Porque se a gente erra tanto, a gente compreende o erro do outro Não é verdade? Se a gente erra tanto, a gente está pronto para perdoar quem erra também Quem erra até conosco Isso é tão libertador E olha, a liberdade não é para quem errou contigo não A liberdade é para você Porque quem caminha livre, sem mágoa, sem peso Está pronto para ter uma vida cada vez melhor E vai aproveitar o melhor de Deus Ah, isso sim Preste atenção Pratique a humildade Pratique o perdão Arrependa-se das coisas ruins que você fez E bola para frente, tá bom? É assim mesmo que a gente tem a vida que a gente sempre sonhou Cada vez melhor É assim mesmo que a gente tem a vida que a gente tem a vida